Música Agostinho, o filho das lágrimas A oração perseverante de uma mãe produziu um dos maiores santos que a humanidade jamais conheceu É a história de Santa Mônica que renunciou ao seu filho Agostinho para entregá-lo nas mãos da Santa Mãe Igreja As confissões de Santa Agostinho não são apenas o retrato extraordinário de uma alma grande cuja sombra cobriu não só a Idade Média como toda a história da humanidade Por trás do gênio de Agostinho estão as súplicas e o fervor incansável de uma mãe A autobiografia deste doutor da igreja inclui em suas páginas a incrível história de Santa Mônica que rezou dia e noite para que seu filho pagão se encontrasse com a igreja e fizesse seu filho A primeira grande lição da vida de Mônica está no valor do sofrimento escondido De fato, são inúmeras as vezes que Santa Agostinho interrompe a narrativa de sua vida para falar das devotadas lágrimas de sua mãe Minha mãe, tua fiel serva chorava-me diante de ti muito mais do que as outras mães costumam chorar sobre o cadáver dos filhos pois via a morte de minha alma com a fé e o espírito que havia recebido de ti Tuas mãos, meu Deus no segredo de tua providência não abandonavam minha alma e minha mãe, dia e noite não deixava de te oferecer em sacrifício por mim o sangue de seu coração na forma de suas lágrimas Tu, porém quando orares entra no teu quarto fecha a porta e ora ao teu pai que está no escondido e o teu pai que vê no escondido te dará recompensa aquele pranto que engredou a conversão e a santidade de um dos santos e escritores mais aclamados do mundo ficou oculto enquanto as grandes obras de Agostinho ainda hoje gritam ao mundo as verdades eternas as lágrimas e os cuidados de Santa Mônica silenciosos não queriam ganhar um livro mas tão somente a alma de seu filho preciosas lágrimas que tão grande valor tiveram diante de Deus notáveis cuidados que conta Agostinho para me gerar em espírito eram piores que o que ela suportava quando me concebeu pela carne certa vez preocupada com a adesão de seu filho a heresia maniqueísta Mônica procurou a ajuda de um bispo instando-o para que conversasse com Agostinho e o convencesse do erro dessa doutrina o bispo se negava a fazê-lo dizendo que o rapaz descobriria por si mesmo o engane que se encontrava mas Mônica não se contentava e continuava suplicando ao bispo que fizesse alguma coisa já com certo enfado de sua insistência ele respondeu à santa vai-te em paz mulher e continuou a viver assim que não é possível que pereça o filho de tantas lágrimas o segundo ensinamento de Santa Mônica está em seu testemunho valoroso de mãe que transformou a sua afeição natural pelo filho em amor verdadeiro virtuoso de caridade de fato antes de partir para Roma Agostinho escreve que ela como todas as mães e ainda mais que a maioria delas desejava manter-me junto de si buscando em lágrimas ao que com gemidos havia dado a luz auxiliada pela graça de Deus no entanto Mônica supera o apego por Agostinho para amá-lo em Deus tendo presenciado a conversão do filho à fé católica esta santa mulher deixa o seguinte testamento Filho quanto a mim já nada me atrai nesta vida não sei o que faço ainda aqui nem porque ainda estou aqui se já se desvaneceram para mim todas as esperanças do mundo uma só coisa me fazia desejar viver um pouco mais e era verte católico antes de morrer Deus me concedeu esta graça superabundantemente pois te vejo desprezar a felicidade terrena para servi-lo que faço pois aqui impossível não lembrar os suspiros apaixonados que Santa Teresa de Jesus dirigia a nosso Senhor quase morrendo por não poder morrer é o que anseiam as almas que amam ordenadamente este mundo nada quere nele senão a glória de Deus e a salvação das almas em 387 na cidade de Hóstia poucos dias depois de uma memorável experiência mística com o seu filho Mônica partiu para o céu deixando como o último desejo que rezassem por ela diante do altar do Senhor hoje nos altares do mundo inteiro todos os cristãos celebram a memória de seu filho e cantam agradecidos a Deus pela vida desta santa mulher mãe e esposa que com suas orações e súplicas deu à humanidade um grande exemplo de amor e um santo bispo e doutor da igreja Santo Agostinho e Santa Mônica rogai por nós Amém Amém